Essa Sprinter é uma das mais tecnológicas e confortáveis que você vai ver hoje. Então vamos começar pela sala que tem esse slide que deixa ela super grande. E essa Ginete também vira uma cama, é só abaixar a mesa e colocar essa almofada. E essa aqui é a cozinha, olha só o tamanho dessa bancada. Tem um fogão de duas bocas, um frigobar de 120 litros, uma cervejeira e uma airfryer. E em cima da cozinha ainda tem um ar condicionado. E aqui no banheiro nós temos um chuveiro pra tomar banho e uma pia escondida. E aqui do outro lado a gente tem o vaso sanitário. E agora vamos conhecer o quarto, eles tem armários, televisão e uma extensão super diferente que a gente já mostrou aqui.